Olá, bom dia! Começa agora mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. O presidente exercício, Michel Temer, lança daqui a pouco no Palácio Planalto o programa de revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Vamos saber os detalhes com o repórter João Pedro Neto, que está lá no Palácio, ele vai acompanhar esse evento e tem as informações para a gente. Bom dia, JP! Leandro, bom dia para você também, bom dia a todos. Pois é, como você falou, o lançamento desse programa de revitalização do Rio São Francisco, da Bacia do Rio São Francisco, vai acontecer daqui a pouco em uma cerimônia aqui no Palácio do Planalto com o presidente exercício, Michel Temer, também outras autoridades e ministros do governo. Esse programa já vem sendo discutido no âmbito do governo federal há mais de um mês, também vem sendo discutido com parlamentares e agora o lançamento desse programa vai permitir, então, uma série de investimentos na Bacia do Velho Chico para recuperar essa Bacia, recuperar o leito do Rio, revitalizar nascentes e também prever ações permanentes dos municípios que ficam na região da Bacia, por exemplo, ações de saneamento básico, para melhorar as condições do saneamento básico, também melhorar as condições do abastecimento de água e a expectativa é que essas ações aí, elas impactem na vida dos moradores de mais de 200 municípios da região. Só lembrando aí que o Velho Chico, ele é um dos principais rios do país, corta cinco estados do país e mais de 500 municípios, passa por mais de 500 municípios do país e também é nessa região onde ocorrem aí as obras de transposição do Rio São Francisco. Depois dessa cerimônia, que deve começar daqui a pouco, ministros do governo vão dar os detalhes aí desse programa em uma entrevista coletiva à TV NBR, acompanha e transmite tudo ao vivo, Leandro. E olha, olha só, na edição de hoje do jornal Estado de São Paulo, foi publicado um artigo do presidente em exercício Michel Temer com o título A Democracia. No texto, Michel Temer lembra que vivemos numa democracia e que isso significa que os poderes legislativo e judiciário também governam. Segundo Michel Temer, o legislativo não é um mero chancelador dos atos do poder executivo. Ao contrário, segundo Michel Temer, o legislativo também propõe, sugere, acrescenta e modifica. No texto, Michel Temer afirma ainda que o exercício de poder unitário, unipessoal, só é encontrável nas ditaduras, Leandro. Obrigado, JP. Qualquer informação nova sobre esse evento aí, você chama a gente aqui no estúdio, por gentileza. E agora, vamos falar, olha só, um acordo foi fechado para a votação na Câmara dos Deputados do projeto de lei da renegociação das dívidas dos Estados com a União. Pela proposta, as dívidas vão ser alongadas em 20 anos. Em troca, os Estados se comprometem a limitar os gastos públicos. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, detalhou uma estratégia definida para a votação do projeto de lei que renegocia a dívida dos Estados com a União. Em reunião no Palácio do Planalto, nesta segunda-feira, ficou definido que o deputado Espiridão Amin vai incluir em seu relatório as duas contrapartidas dos governos estaduais. Um teto para o aumento dos gastos públicos pela inflação do ano anterior e a proibição de aumentar a folha de pagamento do funcionalismo público nos próximos dois anos. A finalidade última é a manutenção do teto. Isto é, o teto sim caracteriza o ajuste fiscal dos Estados. Agora, esta segunda contrapartida é algo que facilita, viabiliza o cumprimento do teto. O ministro Henrique Meirelles também falou sobre a lei de responsabilidade fiscal. Ela prevê que os gastos com a folha de pagamento do funcionalismo público nos Estados não pode ultrapassar o limite de 60% da receita líquida por ano. Para esta regra não contaminar a renegociação da dívida dos Estados com a União, o governo tomou uma decisão. A nossa decisão, tal qual na questão da reforma da Previdência no federal, é separar as duas coisas. Isto é, ajuste fiscal dos Estados integral, com as duas contrapartidas integralmente, votando-se isso o mais rápido possível. E fazermos sim, apresentarmos, é um compromisso nosso, aí no caso um compromisso da Fazenda, de apresentar o mais rápido possível, aí uma atualização completa da lei da responsabilidade fiscal envolvendo os três entes da República Brasileira. O Senado realiza hoje sessão extraordinária para votar o parecer da Comissão Especial do impeachment, que recomenda o julgamento da presidenta afastada Dilma Rousseff por crime de responsabilidade. Essa votação encerra a fase de pronúncia, que é a segunda etapa do processo de impeachment. Caso a maioria simples dos senadores aceite o parecer da Comissão Especial, Dilma será julgada e pode perder definitivamente o mandato. A sessão está sendo comandada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Combate ao racismo durante a Olimpíada. Uma cartilha vai ser lançada pelo governo com orientações para que as pessoas identifiquem e denunciem este crime. A repórter Paula de Ocho tem as informações ao vivo para a gente. Olá, Paula, bom dia. Oi, Leandro, bom dia. A Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial lançou a cartilha por Olimpíadas sem racismo, que ensina a identificar e a denunciar o crime de racismo, que é um crime imprescritível e inafiançável pela lei brasileira. A cartilha está disponível em português e em inglês e ela ensina como as pessoas podem denunciar o crime individual, indo à polícia e caso o autor seja pego em flagrante deve ser preso na hora ou então o crime coletivo, que é quando o racismo acontece em sites ou em propagandas. Aí o caso pode ser denunciado no Ministério Público. A cartilha contém todas essas informações, contém também o contato dessas instituições e ela vai ser lançada na quinta-feira na Casa Brasil, que fica na Praça Mauá, no centro do Rio de Janeiro. Leandro? Obrigado, Paulo, pelas informações. E olha, o índice de pontualidade dos aeroportos que recebem passageiros que acompanham os Jogos Olímpicos superou os 95%. Durante os primeiros dias das Olimpíadas, os terminais também foram bem avaliados. A pontualidade chegou a 95,6% nos nove aeroportos que concentram o maior número de chegadas e saídas para os Jogos Olímpicos. Na primeira semana, quase 3 milhões de passageiros embarcaram e desembarcaram nesses terminais. O ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil destacou que os passageiros foram os principais responsáveis por esta marca, chegando com antecedência de duas horas mesmo em voos nacionais. Duas horas é o tempo necessário para que as pessoas cheguem, façam o seu cheque, façam a checagem de sua bagagem, passem com segurança. Isso também ajuda na questão da pontualidade nos voos no Brasil, tanto no voo doméstico e também no voo internacional. Então a gente mantém essa orientação, chega em duas horas antes, para que não haja nenhum tipo de problema e a gente consiga manter esse nível de segurança e de conforto. A inspeção de segurança também foi um sucesso e não acarretou em atrasos para passageiros. A medida vai continuar após os Jogos. No quesito segurança, todo esse procedimento que foi adotado agora antes da Olimpíada, que é a retirada do laptop, a revista aleatória de pessoas e de bagagem, isso que é padrão internacional, nós queremos que isso perdure após a Olimpíada, que continue como uma regra. Isso é em benefício de todos, segurança é em benefício de todos. De 31 de julho a 6 de agosto, os passageiros também avaliaram os aeroportos. Numa escala de 1 a 5, a média de satisfação ficou em 4,19. Não, nada de retraso, tudo perfeito. Não tivemos nenhum problema, nem com mala, nem com localização de nada, está tudo muito organizado, sim. Sem nenhum problema, o voo no horário certo, tranquilo. E as autoridades aeroportuárias esperam picos de embarque e desembarque a partir da próxima semana com o início das competições do atletismo e também no fim de semana dos dias 20 e 21 deste mês, quando terminam os Jogos Olímpicos. E essa edição do Repórter NBR também termina agora. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.